Macaé tá on! Pessoal, vocês estão ligados que a prefeitura tá acabando com as lendas da cidade, né? Olha só a ponte da barra, já é realidade graças a parceria com o governo do estado, viu? É isso mesmo, sem falar na estrada do SANA, que a população sempre esperou, agora as coisas mudaram. A gente tá curtindo muito tudo isso. A prefeitura está trabalhando muito pra ficar cada vez mais conectada com o que realmente importa, a gente. Pode compartilhar com o geral, Macaé tá on! Macaé tá on!